Fala galera, olha só o famoso aqui, buraco da gia super lotado viu pessoal, olha só Olha a água, olha a água, olha a água Buraco da gia aqui galera, super lotado aí Desenrolado, show de bola viu Buraco da gia O famoso centro de Fortaleza aqui ao lado da igreja, catedral né, rua catedral ó O famoso buraco da gia pessoal hein, tá aqui entupido de gente hein, fazendo as compras aí pro ano novo né Olha só galera, entupido, 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 entupido né Tem que ver a festa aí de Réveillon, mas o pessoal não deixa de vir vender né Aqui na famosa buraco da gia, feira, famosa feira da José Avelino hein Olha só Muito, muito, muita gente Vamos ver aqui Desse jeito galera ó Hein Dá certo aí Dá certo Olha só galera, olha só Famoso buraco da gia Eita, famosa feira de Fortaleza Super lotado galera hein Né, eu pensei que ia tá todo mundo aí de ressaca né De vir daí a festa de ontem do rei Roberto Carlos hein A festa do rei Roberto Carlos Aquele forte abraço E aqui pessoal, o segredo O segredo aqui é a paciência né O segredo é a paciência viu Olha só galera, não tem como não eu parar e perguntar preço essas coisas viu Regiane Salles Regiane Salles Regiane Salles Mora Zeca Tu já vês, Zeca Aqui na feira Famosa feira da José Avelino Show Ó Aqui você encontra tudo hein Pá de meia Ó Eita pessoal Aqui na minha palavra Tem de tudo hein Tem de tudo E aí galera E olha que já é quase 10 horas né Da manhã né Geralmente aqui eu acho que não tá tendo rapa não Viu que eu acho que aqui É de Olha os prédios antigos Eu acho que aqui de 7, 8 horas em dias normais Já fica Já vai Perdendo o movimento né Olha só pra isso pessoal Pessoal invade mesmo a pista ó Viu Comenta aí se a feira de vocês da cidade é assim Hein A feira da cidade de vocês É desse jeito Pergunte aí pessoal Olha só pra isso Hein É demais hein galera É demais é demais é demais A feira zona aqui ó Da Avenida José Avelino Centro de Fortaleza hein Galera cuidar cuidar se não vai ficar grandão hein O vídeo pessoal Pra vocês verem aí o movimento hein Show Eu acho que é de Se domingo pra segunda Aí de De quarta De quinta pra sexta parece Ou é de quarta pra De terça pra quarta Né E a outra é De sexta Da madrugada Da noite E sábado Viu Tá vendo aí né pessoal Eita quase Quase Vindo à direita Quase atropelava o rapaz Viu Rapaz Correu em cima da frente Correu em cima da frente Quase Show Olha que buracate agora Pensa galera Pensa Se não tá aberto Se não tá aberto mas O pessoal invade mesmo a pista Viu Olha só Agora fechou Eita galera Tem que Tem que gostar hein Olha só Tem que gostar Viu galera Tem que gostar Aqui da famosa Feira da José Avelino Olha só pra isso Pessoal Olha só pra isso Lotado Entupido de gente Entupido A famosa feira Aqui você encontra Baratinho as roupas Viu Pra encontrar roupa Aqui Baratas Baratas Né Super barata Bem em conta Viu E vamos dando um rolezão Aqui hein Pelo centro de Fortaleza Pra vocês Verem aqui É desse jeito Desse jeito Olha só galera Como é que tá isso Eu acho que não tem rapa não Viu O rapa tão desfoga O rapa O rapa tão desfoga Olha aí ó Vinte reais Olha aí E o cara ainda Olha só pra isso Pessoal Eu tô com Mal pressentimento Aqui não É É com medo Viu De malandro Aqui Pegar um Sacar a mão No meu celular E puxar Mas Tomara Deus me proteja Galera E ontem Teve o showzão Do rei Roberto Carlin Olha só Pra isso Pessoal Olha só Pra isso Galera Olha só Pra isso Aqui na famosa Feira Hein É demais Galera É demais É demais É demais Viu Famosa feira Aqui da José Avelino Alberto Naponoceno Mercado Central Tem que gostar Viu Tem que gostar Olha só Pra isso Pessoal Tem que gostar Viu Tem que gostar Viu Castro Silva Vamos dar um rolezinho Aqui pelo centro Viu Amajor Facundo É ao lado do pátio Passeio público Viu Passeio público Aqui onde o carro está entrando Dá acesso a Praça do Ferreira Vamos dando rolezão por aqui Galera Viu Vamos passar ali pela Praça das Artes Beleza Rua Senador Pompeu Aqui já está mais vazio Pessoal Por conta que aqui só é mais movimentado Quando é na semana Por conta das clínicas Popular Né Clínica popular Que você faz todo tipo de exame Aí essa área aqui é bastante cheia Vamos dar um rolezinho ali Até o Shopping Metrô Dá um balão por ali Viu Coisa Josias Silva Josias Silva Josias Silva Carlos David A esquerda na rua Senador Pompeu Bote aqui o Cachucha Comigo de primeira Márcio da Resenha Nem Cabral Nem Cabral Regianizado Em 100 metros Vire à direita Depois de Centro de Turismo do Ceará Em Setú À direita Para a Rua General Sampaio Vire à direita Depois de Centro de Turismo do Ceará Aqui a famosa Praça das Artes À direita Para a Rua General Sampaio E depois Vire à direita Na Rua Senador Jaguaribe Senador Jaguaribe E teve aí Essa requalificação Em 400 metros Vire à esquerda Depois de Queiroz Oliveira Comercial E Indústria Limitada À esquerda Para Avenida Imperador Placas para Teatro É Queiroz Merck S. Sebastião Eu vou entrar logo aqui Viu Olha só A famosa Praça Praça das Artes Viu Show Dá o Shopping Metro Né? Aí o Shopping Metro É nessas aí, né? É isso É isso É É Pronto Isso Na internet Só parafusei aqui No capacete Fiz um furo E tiro e boto Show de bola É Show de bola E bem econômico Foi 15 reais Ó Esse suporte aqui Pessoal Que bota no celular Né? E assim a gente vai fazendo os vídeos Ó o nome aí na camisa O nome Ó o Youtube Ó Show de bola Galera Valdar XRE Mostrando aí O nosso Ceará Viu Show Mais um inscrito aí Mais um inscrito aí no canal Valdar XRE Vamos dando um rolezão aqui Galera Ó Um rolezão aqui Pelo centro de Fortaleza Mostrando um pouquinho de tudo Mostrando um pouquinho de tudo Depois de CS Céu Aí cê CS Céu Para Rua São Paulo Rua São Paulo Aqui tá mais vazio Né pessoal? A multidão A multidão tá toda lá na feira Da José Avelino A famosa feira Da José Avelino Vem Ó Aqui já é o Shopping Metrô Calma aí Calma aí Calma aí Ó galera Não dá pra mim entrar dentro não Viu Shopping Metrô A Rua de Anda aqui Viva a direita Na Rua Guilherme Vai descendo E vai descendo E vai descendo E vai descendo Olha só galera Que top Que top Que top hein Películas Películas Olha só galera Como é aqui o Shopping Né Tem aqui é o Shopping Metrô Show de bola Tem um Shopping Metrô Olha só pessoal E aqui tem um Shopping Dos fabricantes Shopping dos importados Tem tudo aqui pessoal Viu Essa região aqui ó Pra mim entrar aí dentro Pessoal Não dá não Viu pessoal Lugar muito apertadinho Lá na frente tem a praça José de Alencar Aí Eita pessoal É lotado também Aqui é o ponto De comprar barato Aqui é o ponto De comprar barato Viu Olha só Tem de tudo hein galera Brinquedos aí Tem de tudo Tem de tudo Aí aqui você pode ir ali ó Ir ali pra pracinha José de Alencar Uma vez eu tava filmando lá E tinha um Morador de rua lá Que não gostaram né Em 200 metros Vire à esquerda Na avenida Imperador Praça da Lagoinha A famosa Praça da Lagoinha Pessoal Onde tem a famosa praça A Feira dos Malandros Conhecida né E tá bacana demais hein galera Sabadão Muita gente aí Não viajou não hein Pocada de gente aí Tudo aqui em Fortaleza Curtindo aí As promoções aqui De Fortaleza A famosa praça Sabadão é assim viu Vídeozão top aqui Do Valda XRE Mostrando um pouco Do movimento aí Pra vocês viu Olha o som Olha o som Olha o som Olha só galera Aí ó É Eu vou por lá E vou vir por aqui Beleza Dá uma rudeu aqui ó Show né galera Olha só Aí Que buraco Comida na Avenida Imperador Praça da Lagoinha Eita galera Caí numa boca de lobo Viu Ainda bem que a XRE É adequada Pra todo tipo De Terreno hein Eu vou direto Acesso Princesa Isabel É O coisa É Ó A famosa praça Do Valma Malandro Viu Aqui também Outro shopping Na rua General Clarindo De Queiroz A famosa Praça da Lagoinha Tem um hospital Ó Hospitalzão Aqui Olha só Aqui também É shopping Tem tudo aí dentro Viu Tem tudo aí dentro Outro hospitalzão aqui Ó Outro hospitalzão aqui Ó E aqui é um shoppingzão Lá na outra Entrar na outra Viu Shoppingzão ali Viu Aquele amarelado ali O lado direito Aqui na Imperador Vamos entrar aqui A esquerda Pra gente pegar lá Do outro lado Hein Pega lá O outro lado Ó O pessoal agoniado Que tá desse jeito Eu tenho que botar aqui Eu tenho que botar aqui Aquele jogo de luz Sinalizador Pública GL É pra ficar piscando Para a rua 24 de maio Lá atrás Entendeu Rua 24 de maio Pra poder ficar piscando lá atrás Vamos pegar aqui só esse pedacinho aqui errado Mas Vamos pegar aqui o movimento da frente E aí E aí eu vou direto Ó Da Imperador Vamos pegar aqui a Tristão Gonçalves Ó A famosa Tristão Gonçalves Em 100 metros A famosa Vila esquerda Na rua Liberato Bagoso Tristão Gonçalves Vila esquerda Na rua Liberato Bagoso E depois Vila esquerda Na avenida Imperador E é desse jeito Galera Ó Show de bola Olha só Olha só Canto certo é aqui Mas o pessoal entra em todo canto Né galera Olha só Tá tendo som ali Ó o som da Simone Ó o som Mora 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 Sinal Abre o sinal Olha só Agende a sua avaliação Hein Dodo No 0800 Tudo isso aqui ó Pague menos Tudo isso aqui galera Tô fazendo a propaganda né Pessoal ó Abriu Vamos lá cuidar ó A famosa Praça Lagoinha Eita Aqui tem Aqui tem história galera ó Dá pra mim ter ido por ali ó Olha aí Em 100 metros Vila esquerda Depois de Banca Raridade Olha só Olha só Olha só A esquerda Para a Praça da Lagoinha Uma Guilherme Rocha A gente tem entrada ali Vila esquerda Depois de Banca Raridade Galera não tem condições de eu entrar Dentro não Da feira aí ó Entendeu Fica um pouco perigoso Beleza Só pra vocês verem aí As imagens E o movimentação né Josias Silva Pra vocês verem aqui Eu vim por ali né Agora vamos pegar aqui um pouquinho ó Muita atenção pessoal Vila direita na rua São Paulo Galera aí ontem Eu fiz dois piques Eu fiz um pique de 150 pessoal ó Fui mandar pra minha só A Expedita Cecília Expedita Aí eu botei Digitei o nome no pique de pé Expedita E aí mandei errado ó Mandei 150 pessoal 150 Dá pra dar uma viajada grande pessoal Ó Até agora eu tô esperando Vila direita Os interagistas São João Na direita Para a rua Senador Pompeu Aqui na rua São Paulo hein Tô esperando aí a mulher Responder Viu Mandei um Um oi pra ela No pique de pé Pra ver se ela vai responder Ó Passei por aqui né Entendeu pessoal Manda perder 150 assim Já Pra quem já não tem Dinheiro pouco Né Pra quem já não tem E aí é foda hein 150 Dá pra comprar Uns Uns 4 pacotinhos de Uns 4 pacotinhos de De fralda né É complicado hein Desse jeito ó O medo aqui ó Se o ônibus me imprensar aqui né É perigoso demais pessoal Viu Muito perigoso pessoal Por isso que as vezes Eu peço aí a colaboração de vocês Pra se inscrever Compartilhar Curtir Comentar Dê o like Viu Dê o famoso like Ó Que é contramão E ali ó Dê o famoso like E quem puder ajudar viu É o PIX Qualquer valor você pode Estar ajudando pessoal viu 1 real 2 real 5 real Para quem tem aí Mais de 5 mil inscritos né Quase 5 mil inscritos Cada um aí fazendo a doação De 50 centavos hein Dava muito certo Viu pessoal Pra gente rodar aí o mundo hein Valda XRE mostrando aí o nosso Ceará hein E o PIX É 8 5 9 9 6 5 6 8 3 30 e 6 8 5 9 9 6 5 6 8 3 30 e 6 Galera Centro de Fortaleza Matinga de Mijo Pessoal Galera Eu vou pegar aqui um pouquinho Da rua Senador Pompeu Pra vocês verem mais ó Senador Pompeu né Já tem um videozinho aqui Da Senador Pompeu Vire à direita na rua Sena Madureira A Sena Madureira Sena Madureira Lá na frente Vire à esquerda depois de Ponte do Lanche À esquerda Para a rua General Clarindo de Queiroz Ponte do Lanche Joga pessoal Era pra mim ter ido direto Né Mas é assim mesmo pessoal Pra gente mostrar aí um pouquinho Do nosso Ceará Um pouquinho do centro né Da realidade Tem que andar muito Tem que andar Tem que Tem que andar viu Show de bola Show de bola Olha só Como é Como é Como é galera Aqui Só dá pra ir direto Viu ó 999 hein É isso aí galera Eu vou Que Deus ajudar aí né Fazer aí uma Tem um smartphone aí Que eu quero comprar Que é o Doge É o King Kong É um bem grossão Que tem a bateria de 10 mil Ele é prova d'água Prova de queda Bateria boa Câmera boa Câmera boa É ideal viu Pra filmar Vai vir aí o inverno né E vai ser show Tem o nosso amigo Rolly da Suíça né Show Forte abraço Rolly Esse E esse é o centro E esse é o centro De Fortaleza Eita quando passa Nesses ar condicionado Pessoal É um alívio Medom Viu É um alívio Medom Pessoal Se eu for direto Estacionamento Era pra me ter ido Ser pegado O lado de lá Viu Fernandou Pompeu Ah galera Dá certo Eu vou pegar O lado de lá E aí Eu venho Operando A pracinha Viu A praça Da José de Alencar Vamos ver Vamos entrar ali Vamos entrar Vamos entrar aqui A direita Entrar a direita E a direita De novo Beleza E esse vídeo Vai ficar grande Pessoal Viu Espero que vocês Curtam Espero que vocês Curtam Vire a esquerda Depois de Olissérvice A esquerda Para a rua 24 de maio 24 de maio Vamos entrar A direita Viu Entrar aqui A direita Já E vamos Em direção Lá na frente Beleza E é isso aí Pessoal Se tivesse uma pessoa Aqui para ajudar Quando o trânsito Parasse Aí eu dava Apertava a pause O vídeo não ficar Tão grande Mas aí é bom Que vocês acompanham Tipo Tipo em tempo real A movimentação Do centro A realidade Em 150 metros Vire à direita Na rua Pedro Pereira Rua Pedro Pereira Olha só Olha só Vire à direita Vire à direita Na rua Pedro Pereira E depois Vire à direita Depois de Digital Som Digital Som Ah, botou Foi a pé Foi? Onde é que eu vou Virar à direita Aqui? É ali Vamos virar direito Para a gente ir direto Viu pessoal Galera Eu vou fazer O melhor Para vocês Eu vou Eu vou direto Para crescer Mais um pouquinho Aqui do vídeo Viu? Para mostrar Essa parte aqui Viu? Em 100 metros Vire à esquerda Na rua Liberato Barroso Liberato Barroso Vire à esquerda Na rua Liberato Barroso Ó Esse lado aqui Eita Hoje eu estou mostrando Um pouco de tudo Hein pessoal Olha que flores bonitas E o cheiro Do frango assado Pessoal Liberato Barroso Aqui à direita Pegando aqui dentro Olha só Olha só Galera Olha só Eu já vim lá Do outro lado Eita Hoje está bom Viu o vídeo Galera Famosa Tem muitos moradores Aqui Na rua São Paulo De uma vez Moradores Essa mulher Que trabalha Ali nas ruas Não é assim Entendeu? Eita Que buraco Grande Caiu? O que foi Que caiu? Pega pra mim Por favor Eita Caiu Caiu a pizza Do meu amigo Derramou a pizza Esse carro faz tempo Tá sem nada Oi Oi Eita Tá dentro do baú A pizza Ponto Bota aí dentro A pizza caiu Pessoal Do meu amigo Tá aí dentro Tá aqui dentro Eita Obrigado Viu Rapaz E o meu amigo Tá esperando Pra tomar café Olha Obrigado Guerreiro Olha só Galera Da onde eu fui Lá do outro lado Né Ô comédia Viu Meu amigo Tá esperando Pela pizza Se quebrou Todinha Dentro do baú Viu 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 Meu Deus Do céu Ô comédia Viu A pizza Caiu A pizza Do meu amigo Caiu Tá aqui Dentro do baú Pessoal Era pra mim Ter botado Dentro da sacola Né Ter colocado Dentro da sacola Eu vou entrar Aqui na São Paulo Galera E vou direto Viu Beleza Porque se eu for reto Aí vai dar Lá na frente E o vídeo Já tá bom demais Viu Mostrando aqui No centro De Fortaleza Josias Silva Aquele forte abraço Shopping Metrô Praça José de Alencar Senador Pompeu Sena Madureira Você tá conhecendo Aqui o centro Quase todo Através aí do canal Valda XRE Show galera É buraco demais Viu pessoal Eu caí aí Eu caí aí Num buracão Viu Caí aí Num buracão Que Pense Num buraco E eu acho Que foi aquele Primeiro buraco Já tinha se abrido Agora esse Tá ali Ferravista São João O buraco Foi tão grande Que O baú Se abriu E o recipiente Coisou Chegar lá Vou Ver se dá pra recuperar Alguma coisa Da pizza Se tiver caído Só o recheio Pense Show galera E vamos cuidar Vamos cuidar Vamos encerrar Esse vídeo Lá na frente Viu Ó Pra cá Tá vazio É buraco demais Pessoal Aí tem que ser Uma moto Aí tem que ser Tem que ser Uma moto Forte Que aguenta Aí buraco Porque Olha só Show de bola Capitando a polícia Marcando presença Aqui é onde chama O famoso Pocinho Era o antigo Pocinho Que é o banco Do Bradesco Aqui Ó Na barão Do Rio Branco Show Eita galera Já era Era 10 horas Né Já é 10 e 35 Viu Tô rodando aqui Faz tempo Pessoal Ó E vamos lá Vamos lá Vamos lá Cuida Abre 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 sinal Abre sinal Abre sinal Abre sinal Cuida Eu ainda vou viajar Hoje Pra Parajuru Vou deixar Um amigo Lá no Parajuru Né Ele vai passando Novo lá E eu vou voltar Pra Fortaleza Beleza A direita A direita na Sena Madureira A direita na Sena Madureira Né Onde eu tava ali Eu vim Galera Eu comecei o vídeo Da ali Da feira Da José Avelino Buraco da Gia Só tem entrada aqui Eu já tinha chegado Mas aí Eu dei uma esticada Grande Fui até o shopping Metrô Fui em todo canto A famosa Praça dos Leão Sena Madureira Sena Madureira Sena Madureira Sena Madureira Sena Madureira Conhecido né Por conta aí Que tem A Cerrolin Bem na calçadão Tem dois né Casapio e Cerrolin A mesma coisa E é isso aí pessoal Vou encerrando por aqui Esse vídeo Valda XRE Mostrando aí O nosso Ceará Se inscreva Dê o like Compartilha Dê o joinha Viu Comenta E Comenta aí De qual cidade Você está De qual cidade Você assiste Interior Comente aí Qual é o interior Que você ainda não viu Qual é a cidade Que você ainda não viu A praia Beleza E é isso aí Show de bola Um abraço Para todos